Oi, oi, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje é segunda-feira, são 5h40 da tarde e eu resolvi gravar a nossa rotina da noite, a minha rotina é a rotina de Heloísa, como tem sido. Eu resolvi ir à câmera e mostrar pra vocês como é que é um pouquinho daqui e eu já vou começar logo a cuidar porque hoje a gente vai pra igreja, por isso que eu tô até começando tudo um pouco mais cedo, a hora de fazer o jantar, a hora de dar banho, fazer o meu jantar no caso, né, dar banho nela, tudo eu tô adiantando porque hoje a gente vai pra igreja e quando a gente vai pra igreja a rotina da gente é sempre assim. Aí agora eu vou fazer o jantar, ela tá com minha sobrinha, aí eu vou fazer o meu jantar, vou arrumar o banho dela e vou arrumar ela pra depois eu me arrumar e vou mostrar pra vocês um pouquinho por aqui como é que tem sido. Então é isso, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, curtam o vídeo pra mim pra poder aumentar o alcance do vídeo pra chegar mais em outras pessoas e comentem o que é que vocês querem ver e sugestões de vídeos que eu estou vendo sempre os comentários e tô sempre respondendo também. E é isso, eu vou começar lá porque eu já estou, como sempre o quê? Atrasada. E eu tô assim, já descabelada, vocês já estão acostumadas por aqui, né, descabelada de pijama porque eu estou em casa, não sou obrigada a ficar com roupa desconfortável dentro de casa. Então eu fico a maioria do tempo de pijama, dia e noite. Isso, eu vou cuidar e vou gravar um pouquinho pra vocês aqui. Tchau. 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 prontas. Eu não consegui filmar dando banho dela, nem arrumando ela, mas ela tá pronta, a roupinha dela. Uma cacãozinha, sapatinho. Eu também estou pronta, porque a gente está atrasada. Aí eu não consegui filmar. Mas eu levo ela aqui, ó. Ou eu levo ela no canguru, que fica mais fácil de carregar ela, porque a gente vai andando e é um pouquinho distante. Ou eu levo ela no canguru, ou eu levo ela no carrinho. Mas eu já vou levar ela aqui, no canguru, e eu vou pra igreja agora. Quando eu voltar, eu filmo mais. Gente, a gente chegou da igreja agora. A Heloísa tá aqui, ó, com minha sobrinha. Já tá retando e eu vou tomar café pra poder cuidar dela. Já estou aqui, porque eu deixei pronto de sair pra igreja. Meu cuscuzinho. Vou comer cuscuz com ovo. Eu amo cuscuz. Vou comer e vou cuidar da Heloísa pra ela dormir. Já que ela já tá agoniada, ela já tá dando a hora dor. Agora a gente vai trocar de roupa. Vai botar uma pijaminha pra mimir, né, mãe? Vai trocar de roupa. Tá com todo o pique. Zero, senão que vai dormir agora, né, mãe? Vai trocar a roupinha. Ela já tá enorme. Quase um bocado mais aqui, ó. Num trocador. Tá conversando horror já, ela. Não fica mais calada não, né, mãe? É o tempo todinho falando, falando, falando. Falando demais essa mulher. Conta, pai, mãe. Tu foi pra igreja? Tu foi pra igreja? E foi boa na igreja, foi? Foi? Bom, tipo a mamãe e sua fofoqueira. Você é muito fofoqueira. Pronto? Acabou? Vai fofocar mais. Fofoca que você é fofoqueira. Vou a roupa. Tô com a fraldinha. Agora vem da minha mãe. Trocar a roupa. Tirar a maquiagem. Tá tão sapeca essa menina. Tá viradinha. Né, mãe? Tá viradinha. O neném tá viradinho. E enorme também. Eu tô mãe desse neném. O neném vai fazer quatro meses ainda. Dorme aqui no carrinho. Colado comigo na cama. Porque ela... Eu fiquei com medo assim que ela nasceu. Deixava no berço. E aí botava ela no carrinho do lado da cama. Ela se adaptou a dormir no carrinho. Eu boto ela na cama. Ela não dorme direito. Ontem mesmo eu coloquei ela na cama. Pra dormir comigo. E eu tô acabada, destruída. Porque eu não dormi direito. Nem dormi eu, nem dormi ela. Porque ela fica sentindo o cheiro do leite. Aí ela fica querendo ficar com o peito na boca. Momando. Distante, distante. Aí ela não consegue dormir direito. Aí ela dorme aqui no carrinho. Aí eu acho que é muito duro. Aí eu coloco, forro duas colchas aqui no carrinho. Aqui eu coloco o travesseirinho dela. Aqui. E por cima forro um lençolzinho. E ela dorme aqui. Você acostumou. Coloco ela aqui. Ela fica agarrada com o paninho. Ela ama agarra o paninho. Mas só que depois que ela dorme eu boto o paninho pro lado pra não se sufocar. Mas ela ama ficar agarrada com o paninho. Eu chupando a chupetinha dela. Ela fica aqui. Daqui a uns 5, 10 minutinhos. Ela dorme sozinha. Pra dormir a noite assim. Eu não tô precisando mais botar pra dormir. Ela tá dormindo sozinha. Ó. Ela já tá mais fechadinha. Ela já está com sono. Eu já deixo ela aqui. E ela dorme só. Dorme. Eu boto um mosquiteirinho aqui. E cubro ela por causa de muriçoca que tem bastante. Aí eu boto um mosquiteirinho. E ela dorme aí. Aqui no carrinho ela já dormiu até 5 horas seguidas. Agora se for na cama é de 10, 10 minutos. 20, 20 minutos ela acordando. E é que ela dorme bastante. Eu vou dar um jeito de trazer o berço dela. Dali. Pra cá. Colocar aqui dentro do quarto. Mudar o jeito da cama. Colocar ele do lado da cama. Pra ela dormir na cama. Porque o carrinho já está ficando... Eu acho que está ficando pequeno pra ela já. Pra ela dormir mais confortável. Vou tentar trazer o berço pro quarto. Pra ela dormir no berço. Era só alarme falsa aquilo. Que ela estava com sono. Querendo dormir. Comecei a filmar e ela parou. Porque ela está com todo fogo aqui. Já desceu. Já foi pra baixo. Já subiu. Ela já desceu de novo. Não quer dormir. Está com fogo. Olha. Já são 11 e 20 da noite. E hoje ela não quer dormir. É assim que ela dormiu. Eu volto pra dizer. Olha o que foi que ela dormiu. De madrugada as vezes que ela for acordando. Eu vou filmando pra vocês também. Pra mostrar. Muitas vezes ela acorda de madrugada. Mas eu espero que hoje ela vá dormir. E não vá acordar de madrugada. Né mamãe? A esperança é a última que morre. Enfim. Agora é só 11 e 20 da noite. Ela dormiu. Dormiu sozinha. Tão independente. Ela agora só dormiu sozinha. Assim. Só botar ela no lugarzinho dela. Dá chupete. E aí ela dorme. Aí depois que ela dorme. Se ela não tiver soltada aí na chupete. Eu tiro. Porque. De madrugada. Se a chupete tá cair. E ela chora. Aí eu prefiro deixar ela dormir sem. Deixar só pra ela dormir. Depois que ela dormir. Deixar ela dormir sem. Pra ela não ficar acordando. Sem ser pra mamãe. E isso. Agora eu vou botar o mosquiteirinho dela. E vou dormir também. Porque eu estou morrendo de sono. E assim que ela acordar a primeira vez. Eu venho aqui falar pra vocês. Que ela acordou. Quando a menina dorme. Descorda só o cachorro do visite. Acorda menina. Parece que o cachorro tá notando dentro do quarto. Ai. Tem que ter muita paciência. Agora são dois e vinte e cinco. E ela acordou pro meu irmão mamar da noite agora. Até que mamar. E agora eu consigo já. Dar uma ela deitada. Porque antes. Eu achava ela muito pequenininha. Eu levantava. Ficava sentada. Sentava ela. Porque ela era pra dar uma matras às vezes. Então eu já levantava. Mas agora não. Agora eu só consigo. Dar uma matinha assim. Ela deitada. Depois que ela dorme. Eu coloco ela no carrinho. De sono. Agora dois e quarenta. Ela terminou de mamar. Já dormiu. Tô dormindo ali. E eu vou também. Atualização. São quatro e quarenta. E eu acordo de novo pra mamar. Ela acordou de novo. Tô dormindo de novo. Ela dormiu de novo. E madrugada. Sempre, sempre. Muita forma quando eu dormo. Eu tô aqui comendo uma besteirinha. Pra poder dormir de novo também. Eu tô ficando gripada. É muito ruim. Pra mim, para. São seis e vinte. E ela acordou de novo. Bom dia. E acabei de acordar. Acabamos de acordar, né? E a noite é desse jeito que eu mostrei pra vocês. Só que depois que eu coloco ela na cama. Quando amanhece, eu coloco ela na cama. Achando que vai ser mais fácil. Mas só que ela fica acordando. De dez em dez minutos. Eu coloco ela na cama hoje de novo. E ela ficou acordando de tanto instante. Mas é isso. Essa é a nossa rotina. É basicamente assim. E eu espero que vocês tenham gostado. Pretendo trazer mais e mais vídeos. Desse tipo assim. Se vocês gostarem. Comentem aqui embaixo. O que é que vocês estão achando dos vídeos do canal. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Curca e clicar no gostei. E ativar o sininho da notificação. Esqueçam que eu postar o vídeo. Vocês já recebem logo. É isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.